E aí galera, sejam bem-vindos ao Positivamente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia e eu tô muito feliz com o convidado de hoje, que é ele, que é cantor, influenciador, compositor, entendeu? Com vocês, João Figueiredo. É um prazer, gente, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, galera da Positivamente, muito legal, vai ser legal o nosso papo. Vai ser muito legal, tô muito honrada que você tá aqui com a gente. O João, eu acho que você, a gente recebe muitas pessoas queridas aqui, muitas pessoas que eu consigo ver Jesus através da vida delas, mas eu consigo ver muito através da sua vida, não te conhecer pessoalmente, mas pelo seu Instagram, né, que é a nossa vitrine, acho, hoje em dia. É, hoje em dia sim, né? É, e pro bem e pro mal, mas eu acho que você, João, pra quem não conhece, o João tem 20 anos, 21? 20 anos. 20 anos. Gente, o João tem 20 anos, tá? Pausa pra este momento, porque a gente tava conversando sobre você, João, e eu tava pensando sobre a minha vida, sabe? É, porque eu nasci num lar cristão, a minha mãe foi se encontrando, assim, com Jesus mais profundamente, quando eu já tinha nascido, mas eu cresci num lar cristão, só que eu decidi por alguns caminhos diferentes, assim, sabe? Quando eu tinha 17 anos, fui fazer teatro, vim pra São Paulo, depois eu virei DJ, e aí, enfim, aconteceram muitas coisas, até que eu cheguei num momento em que eu falei, nossa, eu preciso de Deus, sabe? Eu vi que eu precisava de Deus e que nada mais fazia sentido, aquele vazio nunca ia ser preenchido por outra coisa, e a maioria dos convidados que vêm aqui, eu vejo também isso, sabe? Que as pessoas precisam passar por algumas coisas pra realmente ter esse encontro profundo e ter realmente a conversão delas, né? Que elas estavam indo por aqui e, opa, deixa pra lá. E você, eu imagino que não, você nasceu num lar cristão e você tem 20 anos tão novo, né? Eu tô 29, gente, 29, quase 10 a mais. E você já, assim, parece que você é uma pessoa muito madura, sabe? Eu vejo você, tipo, bem posicionado, sabe? A linha que tá indo. Então, eu queria te honrar por isso, acho isso muito legal. Poxa, obrigado. E eu queria que você contasse o segredo deste negócio. Brincadeira, mas mais ou menos isso. As pessoas sempre me perguntam isso, assim, sempre a gente acaba entrando nesse assunto. Eu imagino. E eu já me questionei muito e também já, poxa, eu cresci numa igreja em que testemunhos dos mais, assim, loucos. Exatamente, cabulosos. Meu pai é um desses testemunhos. Ah, é? De pessoas que, poxa, usaram droga a vida inteira. Meu pai se acidentou diversas vezes, já foi sequestrado. Chocada. Já teve que fugir do Brasil, umas paradas, assim, muito loucas. E depois Jesus vindo e transformando a vida dessa pessoa. E eu ouvindo tudo isso, eu crescia perguntando, falando, Deus, e o meu testemunho? Eu não tenho um testemunho mirabolante, sabe? Aquela coisa de chegar e você conta o testemunho, aquelas loucuras que você viveu. E aí todo mundo fala, meu Deus, como Deus se transformou, não sei o quê. E aí eu tive que lidar com isso, assim, por um tempo, quando eu era mais novo. E uma dessas vezes que eu tava perguntando isso pra Deus, ele falou comigo, João, a glória do testemunho não tá sobre um passado cabuloso, mas sim sobre quando eu entro na história e transformo tudo pra minha glória. Uau! E ele falou, assim, deixou muito claro, assim, no meu coração de que o meu testemunho é de não ter de fato vivido tudo isso e ter entendido e experimentado a presença dele desde cedo. E essa é a glória de estar em Cristo, né? Então a parte gloriosa de toda a história que Jesus entra é a parte que Jesus entra. Não é todo o passado ruim ou histórias muito loucas que aconteceram, enfim. Porque às vezes a gente valoriza tanto esses acontecimentos antes de Jesus e a gente esquece que, na real, o ponto alto da história é quando Jesus entra. E aí Jesus começou a ministrar meu coração. Você não precisa de um grande testemunho pra tocar pessoas. Você só precisa contar de fato e manifestar aquilo que eu sou pra você. E quando eu entrei na sua vida, a forma como eu entrei na sua vida. Eu acho que esse entendimento me esclareceu, assim, muita coisa sobre o meu chamado, sobre a minha postura. Porque muitas vezes eu pensava, poxa, será que eu preciso de uma história? Será que eu preciso de um testemunho pra pregar o evangelho? E aí Deus começou a falar comigo, não. E eu falei, poxa, é isso, faz sentido. E às vezes tem muitos adolescentes, jovens que me acompanham, que cresceram na igreja também. E que às vezes podem até sentir isso, sabe? Poxa, todo mundo tem uma história muito louca de conversão e eu não. E eu não. E a minha história, Deus? Mas a glória tá nisso, sabe? Do Senhor ter sido suficiente desde o começo. E isso bastou. E eu acho que isso cooperou muito, assim, pra viver tudo que eu vivo hoje, esse entendimento. Mas sobre o amadurecimento, né? Ser maduro que você falou. Eu acho que vem muito também da forma como eu fui criado. Meus pais nunca me pouparam das situações, das circunstâncias, do que a gente tava vivendo. Sempre foi tudo muito claro, muito transparente. Eu acho que isso me fez crescer uma criança, depois um adolescente, muito consciente. Sabe? Sobre as coisas naturais, as coisas da vida e também as coisas espirituais, que eu sempre fui envolvido desde muito pequeno. Então eu lembro, assim, de ter célula na minha casa e várias coisas acontecerem, milagres acontecerem. Aconselhamentos, pessoas às vezes até caírem em possessas no chão. E eu, mesmo pequeno, eu não era tipo, não, sai daqui, sai daqui, criança não pode ver, criança não pode estar aqui. Não. Eles deixavam. E aquilo era um ambiente normal pra mim. Então eu cresci envolvido naquele ambiente. E ir num velório, por exemplo, falar de Jesus, pregar o amor de Jesus num velório pra mim era algo comum. Eu sempre acompanho meus pais fazendo isso, minha mãe principalmente. Então eu cresci vivendo essas experiências. E eu sempre falo quando eu tenho oportunidade pra paz, assim, quando eu vejo as crianças no culto ou em qualquer outro lugar, no iPad. E aquele entretenimento digital pra criança não atrapalhar ou pra ela também não se envolver naquilo que tá acontecendo. Eu falo, cara, não faça isso com o seu filho. Muito bom. Insira ele naquilo que você tá vivendo e traga, mostre pra ele a realidade de como são as coisas. Tanto do natural quanto do sobrenatural. E você vai ver uma criança madura e consciente crescendo, sabe? Que demais. E óbvio, tudo isso com muito equilíbrio, enfim. Além do meu testemunho, na verdade, o testemunho da minha família de restauração. Que quando eu tinha uns seis anos, meus pais se separaram. E eu fui muito, assim, inserido nesse processo. Eu participei e tinha a essência de tudo que tava acontecendo. Então acho que isso exigiu de mim também um amadurecimento, assim, precoce pra lidar com as coisas e entender. E eles se divorciaram quando tinha... Não se divorciaram no papel, mas se separaram por sete meses quando eu tinha seis anos. Mas desde então minha mãe falava que tinha um propósito que Deus restauraria e Deus restaurou. Hoje eles são pastores, cuidam de casais, de famílias. Uau, que demais. Então a gente vive esse testemunho aí. Mas foi essencial pra mim, como indivíduo mesmo, não ser poupado da realidade das coisas. Quando a gente passou, teve uma época que a gente passou por uma crise financeira muito grande. A gente sempre viveu muito bem. Mas teve uma época que a empresa do meu pai, a escola da minha mãe não tava indo muito bem. A gente passou por uma crise. E nessa época, quando teve uma noite específica que eu lembro que não tinha leite. E não tinha... Ninguém tinha dinheiro pra comprar leite. E a gente com carro importado na garagem, com moto, uma casa boa, duas empresas, mas não tinha dinheiro. E meu irmão muito pequeno, e meu irmão pedindo TT, meu pai pegou um resto de leite condensado que tinha na geladeira. E ele misturou aquilo com água, agitou na mamadeira do meu irmão e deu pra ele e começou a chorar. E eu pequeno, mas presenciei tudo aquilo. Minha mãe me chamou e falou assim, vamos orar porque Deus é um Deus de provisão. E a gente foi pro quarto e a gente começou a orar. Eu lembro muito bem dessa cena. A gente começou a orar agradecendo a Deus e pedindo por provisão. Passaram cinco minutos, tocou a nossa campainha e meu pai, minha mãe foi lá ver. Era um mecânico da nossa rua. A pessoa mais simples assim da rua, que é na célula que a gente fazia em casa. Meu pai até achou que ele ia pedir aconselhamento, ministração, coisa do tipo. Ele ficou tipo, poxa, Deus, como que eu vou aconselhar alguém sendo que eu tô passando na pior fase, sabe? Questionando Deus e falando, poxa Deus, por quê? E aí meu pai vai lá, atende ele e ele fala, cara, eu tô muito envergonhado de estar aqui. Mas eu tava tomando banho, a água lá do meu chuveiro parou de sair, eu tava todo ensabuado. Eu falei pra minha mãe, mãe, você não pagou a conta? Ela falou, não, paguei, tá tudo certo. E Deus falou comigo, vai no supermercado e compra um fardo de caixa de leite pro Figueiredo e leva lá na casa dele. Figueiredo é meu pai. E aí ele falou assim, então eu tô muito envergonhado porque eu sei que vocês têm condição, mas Deus me pediu pra trazer isso aqui. E levantou um fardo de caixa de leite cinco minutos depois. Depois a gente se ajoelhar pra orar sobre a provisão e Deus mandou isso. Então assim, meus pais sempre me inseriram na realidade, sabe? Na vida real. Desde o natural contra o sobrenatural. Então tá faltando, a gente vai clamar e nosso Deus é o suficiente pra prover. E ele vai prover. E exerci ali minha fé, né? Fui ensinado e impulsionado a exercer minha fé desde muito pequeno. No bom ou no ruim. Então acho que isso cooperou em me tornar a pessoa que eu me tornei, enfim. Mas eu sou muito grato aos meus pais por isso, sabe? E eu pretendo levar isso pra educação também dos meus futuros filhos também. Com certeza, não tenho dúvidas. Nossa, isso é demais. A gente sempre fala que papo vai, papo vem, mas é sobre família. Sim. Sempre sobre família. Sim, muito. É muito importante, é a base, é o fundamento, né? Então eu vejo a diferença, assim, quando eu converso com uma pessoa que teve uma família... Que é isso, também não... A gente tem um público, João, também mais velho, sabe? Então é muito legal você que tá ouvindo que é mãe ou pai, sabe? Não poupe o seu filho. Isso é muito legal. Você é 100% transparente com o seu filho. Conversar sobre assuntos que não são falados. Por exemplo, relação sexual, né? Exato. Os pais não falam. E aí a criança, adolescente, aprende na escola, aprende com outro adolescente. Você fala assim, cara, quem você quer que ensine isso pro teu filho? Um outro adolescente que também não sabe nada? Ou você e a sua igreja? É muito pertinente a gente trazer esses temas aqui e inserir realmente os seus filhos nisso. E eu tô muito feliz que eu acho que, através da sua vida também, a gente vai alcançar um público mais novo, sabe? Nesse sentido, assim, porque... Por exemplo, eu tenho um irmão de 18 anos e ele é a coisa mais linda do mundo, assim. Mas ele ainda não encontrou um lugar, assim, que ele realmente se identificasse com Deus, sabe? E eu vejo que a gente tá criando um espaço aqui pra isso. Então eu fico muito feliz. Louvo a Deus pela sua vida. Que bacana. E, João, assim, você sempre foi inserido nesse meio de células e tudo mais da sua casa, né? E eu fiquei chocada do seu pai, do testemunho do seu pai. Sim, muito, muito louco, assim. Muito louco. E, tipo, quase passou por um divórcio. Então, assim, vê como Deus realmente restaura, né? Sim, Deus restaura, assim, completamente. Meu pai, ele era o bicho grilo, assim, muito louco. Ele era da praia? É, total, surfista. Ah, tipo... Minha mãe, um oposto, assim, muito certinha, uma santinha, casu virgem. Ela era da igreja já? Se converteu com 14 anos, sim. Se converteu com 14 anos, ela se tornou obreira da Universal. Ela foi pra Universal com a minha bisavó, porque ela tava com um tumor no seio. E a minha mãe tava com um tumor no seio adolescente. E minha bisavó viu na rádio, que era uma igreja que benzia. Ela não tinha nem ideia do que era. E aí minha mãe foi, e quando ela pisou na igreja, o tumor dela sumiu. E aí ela falou, cara, eu quero isso pra minha vida. E aí, com 14 anos, ela se entregou, assim, completamente pro ministério e começou a servir na igreja. Então ela conta pra mim que ela ia, tipo, entregar sopa pros mendigos à noite, na rua. É muito nova. Domingo, 5 horas da manhã, ela tava indo pra igreja pra preparar tudo pra servir. Então ela, desde muito nova, inserida nisso. E aí, por outro lado, meu pai, muito louco, mais velho que ela, entrou na igreja com um moto muito drogado. O Bola era o Ministério de Jovens dentro da Renascer, da Igreja Renascer. Que rolava num dia específico lá, tipo um sábado à noite, assim. E meu pai, uma vez, ele já era amigo do Rina, antes deles se converterem, de ambos se converterem. Já usaram droga junto, aquela loucura. E aí, uma vez, um amigo do meu pai falou, Cara, vamos comigo numa igreja, enfim. Não falou que era igreja. Falou, vamos comigo num lugar, põe uma roupa mais ou menos e bora. Me leva lá, tal, não sei o quê. Meu pai foi, levou, tava rolando um rock'n'roll com o Brother Simeon, uma galera muito louca, assim, pra Deus. Ele falou, cara, que lugar irado. E aí, conheceu o Rina. E aí, conheceu, não. Viu que o Rina estava lá, já tinha se convertido. E aí, falou, poxa, caramba, você tá aqui, cara. Ele falou, pô, você... Aí o Rina falou, você se converteu. Ele falou, eu não, meu amigo que tá querendo. Mas aí, gerou aquele convite e tudo mais. Beleza, depois meu pai voltou, muito louco de droga. Entrou com a moto na recepção da igreja. Ele era motociclista. Gente! Muito louco, tipo assim. Aí, já foram barrar ele, assim. Ele falou, ó, meu amigo falou que na Bíblia tá falando que é pra vir como tá. Eu tô assim, então eu vim assim. E aí, minha mãe viu, lembrou que ele era amigo do Rina. E falou, ó, deixa ele entrar, tá tudo bem. Ele é amigo do Rina, não sei o quê. E aí, recebeu ele e tudo mais, beleza. E aí, foi o processo do meu pai. E aí, ele se converteu mesmo depois que ele sofreu um acidente no mar. E aí, ele quase morreu. Tipo, era um ninho de 98. 98? Acho que foi. Que ondas, assim, gigantes na praia de Cambuí, no litoral norte de São Paulo. E aí, todo surfista saindo do mar. E meu pai virou a noite. Ele tinha ficado um ano em santidade, sem usar droga. Se guardando mesmo, sexualmente. E aí, numa noite anterior a esse acidente, ele caiu, cheirou pó pra caramba, usou muita droga. Ficou com uma menina. E no dia seguinte, aquelas ondas, ele foi pro mar e sofreu um acidente. A prancha dele quebrou. Ele teve um efeito no mar que chama backwash, que é quando a onda bate na pedra e volta. E numa dessas, a onda jogou ele pra pedra. A rótula dele se abriu. E aí, ele pensou que era um oriço. Uma loucura. Ele pensou que era um oriço, puxou. Aí, a rótula zoou. Perdeu o movimento da perna. E ficou horas ali, uma tempestade acontecendo. Até resgatarem ele. O próprio bombeiro que foi resgatar ele, desmaiou de tanto sangue que viu nele, assim. Uma loucura, uma loucura. Desculpa aí, mas é porque é meio bissego. Muito louca a história. E aí, era pro meu pai amputar a perna. Jesus operou um milagre. Minha mãe visitando ele toda semana junto com os jovens da igreja. Mas eles ainda não tinham nada. E aí, foi quando meu pai se aproximou de fato de Deus. E aí, eles se apaixonaram. Depois de muita coisa aconteceu. Minha mãe tava indo pros Estados Unidos. Deus usou uma profeta pra falar que ela não ia pros Estados Unidos. Eles estavam fazendo um propósito no monte. Fica uma história muito louca. Caramba! Um dia eles podem até vir aqui pra contar. Nossa, eu quero aí. Eles contando é muito legal. Como que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Eli. Meu pai é Figueiredo sobrenome, mas é Luiz Antônio. Olha, Dona Eli é Figueiredo. Dona Nada, se ela vir você falar Dona, ela vai ficar brava. Ah, tá bom. Então não, Dona Nada. Eli, ela tem 43 anos, super nova. Eli maravilhosa, super jovem, super cool. Ela é. Meu pai também. Deve ser. Jovenzão. Não, é muito legal. Um pastores descolados. Adoro. Todos atuados. Meu pai é muito louco. Espero vocês aqui no Positivo Abre. Com certeza. Traz eles, você vai amar saber a história deles. Eu vou trazer, de verdade. Não, porque eu honro muito a história dos nossos pais, sabe? A minha mãe recentemente estava aqui também contando. Porque meus pais também quase passaram por um divórcio. E hoje nós estamos aqui, glória a Deus, e que a gente possa propagar isso pros nossos filhos. Você propaga pros seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos. Sabe aquela música? E os filhos? Isso aí. Não, mas que demais. E assim, você cresceu nesse contexto, então depois de tudo isso que aconteceu com os seus pais, e Jesus sempre foi real pra você, ou você teve uma virada de chave, assim? Sempre foi muito real, mas óbvio, eu tive uma virada de chave, assim, foi quando a ficha caiu, que o Deus dos meus pais poderia ser o meu Deus, sabe? O mesmo Espírito Santo que habita nos meus pais e que usa os meus pais, ele também habita em mim, e se eu quisesse, ele poderia me usar. E aí virou essa chave, sabe? Na minha cabeça, quando eu tinha uns 14 anos, eu falei, caraca, o mesmo Deus que usa profetas, missionários, evangelistas, pessoas que eu tenho muita admiração, ele pode me usar. E só eu me abri pra isso, e aí eu comecei a me abrir pra isso e viver isso. Com certeza rolou essa chave. Mais ou menos quando, assim? Eu tinha uns 14 anos. Eu lembro que se eu for, assim, pensar em um acontecimento que me fez cair a ficha, foi quando eu assisti um documentário que chama Holy Ghost, que o Todd White faz parte. Tô ligada. E o Jake Hamilton também. E que eles saíam, tipo, pra vários lugares do mundo pra pregar o evangelho, pra... E o Espírito Santo ia direcionando, tipo, olha, vai pra Itália. E aí um diretor e ele pegava um voo, um filmmaker e tal, pra Itália, e lá Deus ia dando palavras. Olha, vocês vão num restaurante que vai ter uma pessoa assim, 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 dessa pessoa, vocês vão se conectar com tal coisa que vai acontecer isso, isso, isso. E pessoas sendo curadas no caminho, várias conexões acontecendo, palavras de conhecimento, enfim. E eu vi tudo aquilo e falei, caraca, eu quero viver isso. E aí uma chave virou. E, tipo, assim, eu lembro que naquela semana eu reuni o grupo de jovens da igreja dos meus pais. Que eu já fazia parte ali da liderança dos jovens. E eu falei, vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. E eu tava em casa, a gente orando. E aí Deus falou assim comigo, vai no velório, vai no cemitério da cidade e vai pregar no velório. E na cidade que meus pais moram, que é São João da Boa Vista, tem um cemitério só e umas cinco salas de velório, assim. E aí a gente foi. E aí tinha um velório acontecendo. A gente entrou. A gente começou a falar de Jesus. Pessoas começaram a aceitar Jesus. A gente pregou ele no velório. Foi lindo. Deus começou a dar palavras de conhecimento sobre a família daquele... Caramba, João. Daquela pessoa que tinha falecido. E aí de lá Deus falou, olha, agora vai pro hospital. E começa a orar por enfermos. E aí a gente foi pro UPA, que era tipo um SUS, assim, da vida que tinha do lado do cemitério. A gente foi pra lá. E a gente se espalhou, assim, começamos a conversar com as pessoas e começamos a orar por enfermos. E aí pessoas começaram a ser curadas. E eu vi pessoas, assim, entregando a fichinha no galpão e indo embora porque falaram que Jesus curou 100%. Nossa. Foram histórias muito loucas, assim. Um dia eu me aprofundo melhor, assim, mas teve uma específica que me marcou muito. Um cara chegou, ele tinha acabado de sofrer um acidente, ele tava orrando de dor. E a gente foi orar por ele. E eu perguntei se eu pude orar por ele. Ele falou que ele era... Que ele tinha se desviado. Ele já foi pastor, mas que ele tava longe dos caminhos do Senhor. E que ele tinha acabado de bater o carro dele. Ele tava com muita dor. Ele tava, tipo, gritando de dor. E ninguém podia encostar nele, assim, que ele gritava. E a gente foi lá. Comecei a orar por ele. E aí, no meio da oração, ele me parou e ele começou a movimentar, assim, o corpo. Ele falou assim, a dor tá passando, a dor tá passando. E a gente de pé, assim, no meio da recepção do hospital, cheio de gente. As pessoas olhando, as enfermeiras do lado, assim, esperando, tipo, meio assustadas. O que tá acontecendo? E um monte de adolescentes, assim, tipo, uns 5 adolescentes. Eu, tipo, eu tinha 14 pra 15 anos na época. O mais velho ali devia ter, tipo, 19. E a gente orando. Daqui a pouco, eu comecei a me ver orando, assim, em línguas altas no hospital. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus, não sei o quê. E aí, ele me para, assim, o oração fala, para, para, para. Ele começou a pular. Ele começou a chorar. Ele falou assim, eu tô curado. Eu não tô sentindo nada. Eu tô curado. E aí, as pessoas começaram a chamar a gente. Ora por mim, ora por mim. Eu também quero ser curado. E aí, uma movimentação ali começou a acontecer. E aí, a ficha caiu, sabe? Isso, é. Deus pode me usar. Eu só preciso estar aberto pra isso. Não importa aonde, sabe? Pode ser na minha escola, pode ser num hospital, pode ser numa praça, pode ser num velório. Eu só preciso estar aberto pra que o Espírito Santo fale e me use, né? Pra que eu seja um instrumento, pra que através de mim vidas possam ser alcançadas. Então, foi nessa idade, assim, que minha vida mudou completamente. Eu me mergulhei de vez em missões. Mas, comecei a... Meu ministério começou assim. Eu viajar pregando em algumas cidades ali perto de São João. Em algumas igrejas. Bola de neve, não bola de neve também. E muito cedo. E levando esses adolescentes comigo. A gente fazendo essas movimentações nas igrejas, enfim. E aí, começou a acontecer assim. Até que uma pessoa, o meu líder do ministério lá, falou pra mim. Você precisa voltar a cantar. Porque eu cantei mais novo. Eu comecei a cantar muito novo. Fui pra um programa de televisão, pro Raul Gil. Programa de Calouros. Que legal! Eu participei um tempo ali. Cantei, depois mudei de cidade. Fui pro interior, deixei isso meio de lado. Fiquei servindo mais tocando bateria, que foi o meu primeiro instrumento. E até que o líder do louvor da minha igreja falou. Cara, você tem que voltar a cantar. A música vai ser uma... Ferramenta. Uma ferramenta pra alcançar os corações. Onde a sua palavra não chegaria, a música vai chegar. E eu resisti, até que houveram algumas confirmações. Comecei a cantar. E tamo aí até hoje. Que demais! Nossa, João. Sensacional. E é isso, né? Olha como é importante os meios de comunicação também. Olha como é importante isso que a gente tá fazendo, sabe? Porque foi através de um documentário, né? Que você viu e que o Espírito Santo tocou no seu coração. E você foi ativado. E você ativou outras pessoas. Então, assim, olha como é importante a gente compartilhar aquilo que Deus tá fazendo. Não, muito. E o mais legal é que essas duas pessoas em específico, tanto o Todd White quanto o Jake Hamilton, que eu, poxa, com 14 anos assim virei fã, os caras viraram tipo, caraca, minha referência. Fui pra Índia, que no documentário eles iam pra Índia. Eu fui pra Índia fazer missões também. Que demais! Um grupo de missionários. Quando eu tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Fui sozinho pra Índia. Foi uma loucura. Foi tipo uma roupa de fala. Não, loucura. Minha passagem no final das contas era uma fraude. Não tinha passagem pra voltar pra Índia. Da Índia pro Brasil. Passei o maior perrengue sozinho na Índia com 18 anos. Mas enfim, resumindo, quando eu voltei, comecei a ministrar. Ministrei numa conferência com o Jake Hamilton traduzindo ele. Tipo, ele cantando em inglês e eu traduzindo ele pra português, cantando em português. Uau! E uma das pregações do Todd White também, ministrei louvor e ele me chamou pra ministrar na conferência dele. Então assim, minhas duas referências maiores de evangelismo, de louvor, de... Estilo de vida, de lifestyle, tanto com família, como pais, como pregadores, tudo. Tavam ali na minha frente e eu tendo a oportunidade de ministrar com eles, sabe? Eu contei a história pra eles, eles se emocionaram, enfim. Falaram, cara, vocês serviram de ativação pra o meu ministério acontecer. E eu sei que hoje o meu ministério impacta vidas. Tem muitas pessoas que foram responsáveis por ativar isso em mim. Então o meu objetivo também é poder fazer isso, sabe? Nas pessoas. Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, sabe? Com certeza. Intencionalmente. E você tá fazendo, né? É isso, eu sempre falo que o propósito ele não acaba em nós, ele começa em nós. Então o Senhor ele te transforma, te levanta pra que através da sua vida outras sejam ativadas. E você vê como isso é poderoso, isso é muito poderoso. E esse é o nosso intuito aqui do Positivamente, sabe, João? Você tava falando isso. Eu falei, caraca, a gente não tem noção de onde a nossa mensagem chega, sabe? Do meio de comunicação. E a gente criou esse espaço, assim, nasceu no nosso coração. Realmente, foi um espaço que a gente tava conversando, falando pra você, né? Pra gente compartilhar 100 horas pra acabar, tipo, aquilo que tá no seu coração, que Deus fez. As pessoas possam conhecer ainda mais você e aquilo que Deus faz através da sua vida. E aqui no Positivamente, a gente tem... Se você não sabe, você não escuta Positivamente, você vai escutar. Tem dois tipos de quadro, assim. Quadros mais ligados à autoridade. Então, pessoas do nicho mesmo, que tem uma propriedade pra falar sobre assuntos. Então, você é uma autoridade. Olha, gente. Que importante. Que importante. E tem um quadro que chama Encontro com Deus. Que quando a gente já tava fazendo, Deus tocou no meu coração e falou assim... É pra comunicar com os cristãos, quem tá na igreja, mas também pra quem tá fora. Então, a gente teve no coração, assim, de chamar pessoas que não são pastores, mas que são cristãos. Então, são pessoas que são publicamente conhecidas, mas não falam de Jesus abertamente. Muitas vezes por não ter, sei lá, tem vergonha. Então, a gente tem feito... Ou até mesmo pro propósito, assim. Eu vejo muito isso, assim. E eu, assim, tenho muitos amigos que são influentes fora da igreja, que são cristãos, mas que eles entendem, assim, como um propósito, talvez não abertamente levar isso como uma mensagem da sua vida, né? Através das coisas que trabalham e fazem, mas que, ao mesmo tempo, influenciam positivamente as pessoas, revelando o caráter de Cristo pelas suas atitudes, nem só pelas suas palavras. Então, eu percebo muito isso e eu acho que isso é muito legal, assim. Essas pessoas, elas conseguem chegar em pessoas, em lugares que nem todos chegariam. Muito bom. Falando com a sua vida, né? Como o Daniel fez, por exemplo, na Bíblia. Que ele, poxa, fez não só com que um rei, mas como todo um povo reconhecesse que o Senhor era o Senhor, né? Que Deus era o verdadeiro Deus, através das suas atitudes. Daniel, ele nunca abriu a boca pra falar, pra reclamar, pra bater o pé e falar, vocês estão me julgando injustamente, né? Quando ele foi lançado ali pra cova dos leões, ele não reclamou, ele continuou em silêncio, sabendo que Deus o justificaria. E a sua vida foi o maior testemunho. Então, eu carrego muito isso, assim, também como um objetivo, sabe? A minha vida, ela tem que falar mais do que as minhas palavras. Muito bom. É por isso que a Bíblia fala, conformosos são os pés, né, dos que levam o Evangelho. Por que não é uma boca, né, que solta as palavras? Porque os pés, eles mostram, eles deixam marcas por onde e como você andou. Uau. As suas palavras, elas podem dizer uma coisa e a sua vida ser completamente diferente. Sensacional. Então, os pés, eles deixam marcas como a pessoa andou e por onde essa pessoa andou. Então, eu acredito que a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes pregam muito mais do que as nossas palavras. Então, eu adotei muito isso, assim, como estilo de mensagem pra mim. As minhas atitudes, não só as minhas palavras. É, não, sem saber. Olha, gente. Com vocês, João. Não, vai ficar. Tô compartilhando porque... Mas é muito bom isso. É uma coisa que as pessoas, elas de fato esperam, tipo assim, poxa, você se converteu, agora você tem que colocar na bio do seu Instagram. Só falar de Jesus. postar fotos com legendas crentes e baixo. E, cara, eu acho que a gente acaba colocando numa caixa Deus, sendo que Deus se manifesta de formas muito diferentes. De 1 até 3, por exemplo, que foi a última música que eu lancei. A penúltima, na verdade. Eu vou respirar bem fundo. Ó, já conhece isso aí. Você já conhece. Se você não ouviu, inclusive, pode ouvir. Tem nas minhas plataformas, no YouTube, enfim. É uma canção que eu não falo a palavra Deus. Não mesmo. E eu falo diretamente pra ele, relacionado a ele, mas em nenhum momento eu falo Jesus, Deus, e quando eu falo para ele, eu falo você. E isso incomodou algumas pessoas. Ah, com certeza. Tipo assim, das milhares de comentários que tem lá, testemunhos, enfim, eu li, assim, 5 ou 10 negativos e eram em cima disso, sabe? Pronome de tratamento relacionado a Deus. Tipo, não é senhor, é você. Exatamente. Ah, como você pode ousar em chamar Deus de você? E eu falo, cara, Deus, ele se preocupa muito mais com a intenção do que com pronome de tratamento. Até mesmo porque, no inglês, a gente fala you. You pode ser tu, pode ser você, pode ser o senhor, pode ser qualquer coisa. Você, em português, tem você, tem senhor. E tá tudo bem. Na real, qual que é a essência daquilo? Eu conheço canções que falam palavras muito mais formais e pronome de tratamento muito mais, enfim, de formas eloquentes, etc. Mas que carregam uma essência tão ruim, assim, tão podre, que eu falo, cara, eu prefiro falar você e permitir com que essa mensagem alcance pessoas e transforme a vida de pessoas de uma forma positiva do que me moldar num padrão de estética, mas o meu interior ser diferente. Gente, por isso que eu falo, as suas atitudes vão falar muito mais do que as suas palavras. E eu acho que as suas atitudes têm falado muito mais, né? Tipo assim, você vai casar. Sim. Gente, ele vai casar com 20... Olha que incrível. Vou casar. Não, que demais. Olha, João, te parabenizo, porque eu tenho 29 anos e eu não casei. Não, mas chega pra todo mundo. Ah, chega, com certeza. Cada um numa fase. Tá aqui no tempo, né? Tá no processo. Eu falo isso aqui, depois chove o comentário das pessoas querendo me casar. Gente, tá tudo certo, viu? Eu só tô parabenizando ele, porque eu acho isso sensacional. E eu acho que as pessoas ficam meio em choque, né? Ficam. Tipo assim, cara, você tem 20 anos, vai casar? Ficam, ficam assim. Como assim? Você sabe o que você tá fazendo? Eu já falo isso na verdade. Exato. Já, já falaram várias vezes. Tanto pra mim, quanto pra Sasha. Tipo assim, caramba, vocês são muito novos, vocês vão casar. E, cara, sobre casamento, eu acho que não tem segredo. Quando você tem certeza do amor que você tem por aquela pessoa e ela por você, e quando você identifica que seus propósitos, seus objetivos fazem sentido com o que aquela pessoa tem e quer, almeja viver, é só você, de fato, se unir e caminhar junto, sabe? Sensacional. Tendo certeza também que o amor, ele vai além da paixão, né? A paixão é muito bom e eu quero viver apaixonado pro resto da minha vida e assim eu vou viver pra sempre, muito apaixonado por ela. Com certeza. Mas o amor é uma escolha, né? Eu acho que o ato de se unir a alguém é um ato muito racional de você ter plena ciência de que faz sentido, sabe? Que vocês dois pretendem caminhar juntos pra um objetivo final e esse objetivo ser o mesmo. Amém. Então quando seus princípios estão alinhados, quando seus objetivos estão alinhados, a sua vida, ela tá alinhada a Cristo e ambos têm o mesmo propósito. No nosso caso, que somos cristãos e carregamos isso como base, assim, pra tudo que a gente faz, eu sempre falei, antes mesmo de namorar a Sasha, eu falei, cara, Deus, eu quero alguém que te ame mais do que me ame. Eu quero alguém que te priorize mais do que me priorize. Uau, uau, demais. E ela também, no processo dela, uma das orações dela foi essa, sabe? Jesus, eu quero alguém muito apaixonado por você que te ame mais do que me ame. E quando a gente, enfim, começou a se conhecer melhor e a gente ficou muito amigo, a gente ficou melhor amigo antes de tudo. Que demais. E a gente conversando sobre isso, quando ela me falou essa frase, eu quase caí, assim, da cadeira. Eu falei, meu Deus, eu quero casar com essa mulher. Enfim, aí a gente se aproximou muito, a gente ficou muito amigo, depois a gente começou a se gostar e aí a gente começou a namorar, depois a gente noivou e a gente vai casar. Então... Amém, que demais. A gente, eu entendo assim que, muitas pessoas me perguntam, poxa, mas tão novo, eu entendo que não é por idade, é igual maturidade, maturidade não é idade, é quando você entende e quando você passa a viver como aquele que entendeu. Então, quando você entende o teu propósito, quando você entende o que é o casamento, quando você entende aquela pessoa que vai viver com você pra sempre e você passa a viver como aquele que tem um entendimento, você tá pronto. Nossa, muito bom. Eu costumo aplicar isso em diversas associações, por exemplo, em Jesus, quando você entende que Jesus morreu por você, quando você entende que Jesus já te perdoou, que Jesus te justificou, que você é filho, você passa a viver como um. Não é que você tá se achando, não é que você tá, enfim, deixou de lado a religião, não, é que de fato você entendeu que Cristo vai muito além e você passou a viver como um filho, como um perdoado, como um livre. Né, então é muito sobre o entendimento. Eu sou maduro porque eu entendi, de fato, o que eu tenho, o que eu quero viver, o meu propósito, o que Cristo tem pra mim. E posso falar, é a melhor escolha, assim, a melhor decisão. Porque, assim, as pessoas que falam, ai, você é muito novo. Meu, nem ouve, cara. Tipo assim, todo mundo. Não, eu não ouço. Assim, é óbvio que eu vou ser muito educado, eu vou responder. E até mesmo porque a realidade, talvez, daquela pessoa seja muito diferente da minha. De criação, de referências, de experiências, enfim. Mas, e também não obriga todo mundo a pensar como eu. É. Mas o nosso caso, assim, fez muito sentido. Eu falei, cara, por que não viver por muito tempo? Ter a chance ali de viver 60, 80 anos com a pessoa que eu amo. E construir objetivos juntos, metas e uma família, né? E poder viver feliz com quem a gente ama. Não precisa esperar. O único critério que eu tenho, assim, é os seus pais e os nossos pais estão de acordo. Tá. E a gente tem uma condição de ser independente. Então, eu já era independente antes de conhecer, de estar com ela. Ela também é a mesma coisa. Em diversos aspectos, não só financeiramente. Aham, excelente. Mas de saber viver, né? Tipo assim, de não precisar depender dos seus pais pra determinadas coisas. Mas também ter a bênção e o apoio deles também, pra mim, foi crucial. Então, tanto da minha parte como dos pais dela. Então, a gente falou, é isso. É o tempo certo. Sensacional. Ó, a gente quer a Sasha aqui, hein? Ah, sim, vamos trazer. Vamos trazer, ó, a Sasha. Eu acho que o que você tava falando, eu vejo um pouco na vida dela também. Ela como uma figura, uma pessoa pública, né? Que todo mundo conhece ela desde que ela nasceu. Desde o nascimento. Ela nasceu ali na frente das câmeras, né? E foi meio inevitável, né? No caso dela. E eu vejo um pouco isso na vida dela. O que você tava falando sobre se posicionar, sobre agir. Sobre as suas atitudes falarem mais do que as suas palavras. Porque, pelo que eu percebo, ela não fala tanto assim de Deus, de Jesus. Mas ela age como, né? Ela é diferente. Sim. Sempre as pessoas falam assim, ela é diferente. Tipo, ela tem algo diferente ali. E eu acho isso muito legal. Acho um posicionamento... Mas eu imagino que as pessoas questionaram um pouco você. Não questionaram, João? Ah, bastante. Eu acho que eu já vi caixinha de perguntas no seu Instagram. Ai, não sei o quê. Julgo desigual. Aí você, tipo, mas quem falou que isso é um julgo desigual? Tipo, você não tá sabendo nada, irmão. Exatamente. Tipo, você tá julgando sem saber, né? Na real, desde o princípio, desde quando a gente era amigos, assim, ela começou a ter as experiências dela com Deus, enfim. Eu sempre inspirei ela a viver isso de forma muito pessoal e íntima. E compartilhar isso, de fato, com pessoas que ela se sentisse à vontade e direcionada a compartilhar. E sempre levei isso de uma forma muito leve, assim, muito tranquila. Então, nunca me preocupei em justificar isso pra ninguém, sabe? Tem muitas pessoas que, de fato, no começo, assim, nossa, julgavam pra caramba e especulavam, assim, o que eu coloquei. Por exemplo, uma vez eu respondi essa caixinha de perguntas, mas não foi nem assim na intenção de me justificar. Foi literalmente falando sobre esse assunto, né? O julgo desigual, como ele se aplica, o que é isso. Mas sempre quando eu lia, e já li coisas muito piores do que essa pergunta... Eu imagino. Eu pensava, cara, a gente não precisa justificar nada. E Deus sempre falou isso muito comigo. Você não precisa fazer nada, você não precisa falar nada, você só precisa ser. Então, seja, sejam, né? Sejam essas pessoas, façam a diferença quando for possível, aonde for possível. E vocês vão ver o testemunho a partir disso. Então, os nossos testemunhos, eles vêm muito de momentos, assim, fora das câmeras, fora dos holofotes, sentados com pessoas que a gente tem oportunidade e pessoas que acabam se abrindo e a gente, de alguma forma, fazendo diferença na vida dessa pessoa, seja com um abraço, seja com eu estou aqui, conta comigo, ou de fato sentando e falando sobre a nossa experiência com Jesus. Então, eu carrego isso de forma muito leve, assim, e ela também, sabe? A gente é muito livre de expectativa humana. Eu acho que quando eu começar a corresponder à expectativa humana, eu saio do propósito de Deus e eu acho que eu sinto até que eu acabo desobedecendo a Deus, sabe? Então, eu prefiro sempre estar alinhado ali à expectativa dele sobre mim, porque a expectativa humana, ela é uma pra você, outra pro outro. Então, às vezes um quer ouvir uma coisa, outro quer ouvir outra. Então, eu prefiro corresponder à expectativa de Deus, né? A gente adotou muito isso pra nossa vida. Então, a gente dá ouvido às nossas famílias, aos nossos pastores, às pessoas que, de fato, têm voz na nossa vida. E o restante a gente ouve com muita educação, carinho, entendendo a realidade da pessoa, mas seguindo fiel à nossa essência, ao nosso coração. Amém. É isso. Eu acho que você falou muito bem. A gente tem que filtrar aquilo que a gente vai ouvir e sim ter pessoas que vão nos aconselhar, né? Como você falou, os nossos pais deram a bênção, os pais estavam de acordo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque os nossos pais, eles nos amam menos do que Deus, mais do que todo mundo. Exato. Então, é muito importante você ter isso. Isso é muito legal, João. E eu acho que as pessoas que ouvem o Positivamente gostam muito de saber hábitos, assim, sabe? Tipo assim, ai, quais hábitos você tem com Deus e tal? Se você puder compartilhar algo que vocês fazem, assim, pra se aproximar de Deus mesmo e inspirar casais que também estão nesse processo, né? Jovens como vocês. Algo que vocês fazem juntos, tipo, vocês oram juntos? O que vocês fazem, assim? Ah, sim, com certeza. Com certeza. A gente tem esse nosso tempo junto com Deus quando possível, quando a gente tá junto. Quando não também, porque a gente vive uma correria. Às vezes ela tá num lugar, eu tô em outro. Tá no Rio, tô em São Paulo, ou vice-versa. Mas a gente tem, sim, esse momento junto com Deus, os nossos propósitos, etc. Mas uma coisa, assim, que eu costumo muito fazer no meu dia a dia, assim, como um hábito mesmo com Deus, principalmente quando eu tô me locomovendo pra algum lugar. Eu ponho ali meu fone e eu fico conectado o dia inteiro, sabe? Eu acho que o legal de você ter um relacionamento com Deus e o Espírito Santo é que ele não precisa de um lugar específico pra falar com você, pra ministrar o teu coração. Então, pra quem tá conectado com Jesus, tudo fala, sabe? Tipo, a gente pode tá aqui, eu ver esse copo d'água e vir um site, assim, eu falar Caraca, Deus tá falando comigo através desse copo d'água, um exemplo, né? Então, eu gosto muito desses momentos, assim, fora do comum, sabe? Que às vezes a gente acaba vivendo do dia a dia e, poxa, as maiores, assim, os momentos mais profundos, assim, que eu tive de escrever uma canção, de Deus falar comigo, várias palavras Deus me deu em avião. Tipo, se eu tô no avião, daqui a pouco Deus começa a falar comigo, eu começo a chorar, eu pego o meu gravador, começo a gravar, escrevo alguma coisa, anoto alguma coisa e dali surgem coisas muito preciosas. Então, eu valorizo muito esses momentos, assim, do dia a dia, porque saem muitas coisas especiais ali e também, né, o tempo que a gente tira, assim, pra falar com Deus, pra ler a palavra, pra se alimentar. Mas, experimenta isso, assim, você tá no teu carro, você tá no trânsito, você tá numa sala de espera de uma consulta, você poder, tipo, mergulhar, assim, num relacionamento com Deus fora das quatro paredes ali da igreja ou do seu quarto, né? Experimentar viver isso no dia a dia, acho isso muito legal. E eu acho que também, isso desmistifica um pouco, né, João? Muito. Aquela questão de, tipo, assim, nossa, eu preciso ter o meu secreto e tal. Precisa, sim, a palavra fala, né? Sim, é muito bom, com certeza. É muito bom, mas, assim, é isso. Na loucura do dia a dia, você tem uma vida super corrida, eu tenho uma vida super corrida. Eu tô sempre buscando formas, também, de estar conectada. Eu ouvi um podcast, no caso. Exatamente, exatamente. Colocar um louvor e, tipo, às vezes Deus vai falar dessa forma mesmo com você, sabe? Você tá andando, você viu, meu, uma pessoa pegando, soltando uma pipa. Aí você fala, o vento. Aí Deus fala com você. A gente tem um costume bem legal, eu e a Sai, especificamente, que a gente gosta muito de assistir pregações de uma igreja lá de fora, lá nos Estados Unidos, que chama Vult Church. Ela era da Hillsong, lá de Nova York. Como que é o nome dele? É do Rich Wilkerson. É, nossa. Poxa, eles são demais, assim, as palavras dele são muito boas. Eu gosto muito do estilo dele, de falar, de comunicar. E são palavras profundas, mas de fácil entendimento. A gente gosta, assim, tipo, quando a gente tá, tipo, sei lá, tá tomando um sol, a gente põe lá a pregação dele pra ficar ouvindo. Ah, que legal. Tipo, na praia, tô na piscina. Ou tô, tipo, no carro, no trânsito, a gente põe. Ou tamo no avião, põe no fone, fica ouvindo. Que gostoso. E fica conversando sobre... É bom, porque aí a gente treina o inglês, ouve palavras, se alimenta. Eu acho muito legal. E tem esse tempo de qualidade, né? Muito, é. Tem essa... Tem uma pregação dele que foi muito, muito, muito importante pro meu processo de conversão. Lá em 2018, que chama Timing is Everything. Você já viu? É uma pregação que ele coloca, tipo, umas caixinhas de horários. Então ele fala, ó, você dorme tantas horas, então tem tantas caixinhas. Então sobra quanto tempo? E ele coloca de uma forma, um conceito abstrato, que é o tempo, de uma forma visual. Ele é muito bom. Ele é muito bom em fazer isso. Tipo, eu gosto muito disso. Porque ele gosta... Ele traz exemplos, assim, pra realidade de coisas que são abstratas ou espirituais. Enfim, ele traz pro mundo real, assim, né? Um mundo que a gente vê, associa, etc. E penetra bem, assim, as mensagens. Não, demais. E é isso. Você encontrar o estilo de pessoa que conecta com a sua comunicação. No caso, eu espero que seja eu. Aquela. De preferência, o podcast. Só pra dar uma zoada aqui. E, ô, João, eu fiquei pensando, meu, você, a sua sogra é a Xuxa, cara. A sua sogra... Meu, todo mundo deve te perguntar isso. Todo mundo solta uma hora, assim, do convívio, da conversa. Porque, cara, é muito louco. A Xuxa, assim, é muito louco, de fato, pô. É, mas assim, eu acho que talvez você não tenha pego essa fase, tipo... Porque você é... Eu sou da geração Xuxa só para baixinhos. Ah, tá. Que é o... Você não é da nave? Não sou da nave, exatamente. Eu sou da outra geração. Que a Satcha já era nascida. Que é a geração dos cinco. Patinhos foram passe. Passe, já. Exato. Ah, eu lembro dessa fase. Eu sou mais ou menos. Eu peguei o finalzinho, assim, da nave. Eu também não era muito... Eu era bem pequenininha. Mas, meu, eu não posso deixar de falar. Eu amava Lua de Cristal. Você já ouviu esse filme? Você não deve saber, né? O filme? Sim, eu sei. Lua de Cristal que me faz sonhar. Faz a minha estrela que eu já sei brilhar. Meu, eu amava esse filme. Tipo, assim... Eu não era, assim, tão... A minha irmã mais velha tem uma irmã de 37. Ela era muito, assim... Mas é muito louco você pensar, né? Cara, a sua sogra é Xuxa, tipo... É, muito legal. É muito engraçado, né? Sim, muito. Tem uma história muito engraçada. Acho que essa é a primeira vez que eu vou contar isso publicamente. É... É muito engraçado. Nossa, eu vou falar isso mesmo. Eu sou da época do filme Xuxa e Mistério da Feurinha. Que é o filme que a Sasha é protagonista. Eu sei qual que é. Ela é a Feurinha, exato. E eu lembro que rolou uma seletiva pro ator que ia fazer o príncipe da Feurinha. E rolou essa seletiva, eles fizeram no programa do Luciano Huck, no Caldeirão. E aí pegaram um monte de menino e etc. E fizeram lá os testes, enfim. Já eram meninos um pouco mais velhos do que a minha idade. Mesmo porque eu sou um pouco mais novo que a Sasha. Então eram mais velhos que ela, ou seja, eram mais velhos que eu. Na época eu fazia comercial de TV, essas coisas. Enfim. E eu vi aquele teste e falei, caraca, eu queria muito fazer o teste pra isso. Eu queria muito fazer o príncipe da Feurinha, não sei o que. Eu assistia os testes, eu falava, putz, esse menino é ruim. Não, esse menino é bom. E eu sempre gostei de arte, de teatro, de circo e cinema. Tudo que envolvesse arte num todo. Música, enfim. Então eu sempre fui muito inserido nisso daí. E eu lembro de eu assistir a tarde com a minha avó, o quadrão do Hulk. E eu vi essa seletiva e eu falei, poxa, eu não fui o príncipe da ficção. Mas eu consegui ser o príncipe da vida real. Olha só. E eu falei, pô, isso é legal. Mas é uma história engraçada, assim. Porque eu lembro de ver essa seletiva e falar, caraca, eu queria ter feito o teste pra ser esse príncipe. Óbvio, era muito mais novo na época. Jamais seria mais... Até comentei pra Sasha, a história, tipo, no começo, assim, a gente riu muito. Enfim, foi bem engraçado. Ela deve ter ficado muito, tipo... Não, muito engraçado. Porque, pô, quem diria, assim, tipo, eu nunca, nunca, nunca imaginaria. Como que você vai imaginar, né? Então, tem um quadro aqui no Positivamente, chama Filhas de Série, que é com a Bruna Ramon e com a Mari Simas. E, meu, olha que engraçado. Eu era atriz e tinha o teste da malhação. Malhação sonhos. E aí, a personagem Bianca... Foi o que a Bruna fez, não foi? É. Olha, olha. Que bizarro. Você contou uma coisa bizarra. E aí, eu peguei e, nossa, não, Jesse, sua cara, tal, não sei o quê. E eu fui fazer. E aí, eu não passei. Aí, passou a Bruna. Aí, eu lembro que na época eu fiquei olhando. Óbvio, né? Essa magra, alta. Claro que ela passou e eu não passei. Óbvio. Aí, fiquei muito chateada. Aí, beleza. A Bruna entrou na novela, tal. Vida que segue. Meu, hoje, a Bruna está aqui comigo. Tipo, ela faz um quadro comigo. Muito legal. Muito legal. Ela é muito querida. Ela é muito... A gente não se conheceu pessoalmente, mas a gente é amigo virtual. Ela é muito querida. Ela é muito querida. E aí, a gente fez um encontro com Deus, que eu falei pra você do quadro das pessoas. Fez um encontro com Deus e foi bem no momento, assim, da conversão dela. E aí, depois, a gente começou... A gente se conectou muito. A gente ficou amiga. A Mari também. Aí, a gente... Vamos fazer um podcast juntas, tal. E nasceu o Filhas de Estéria. Que legal. Então, olha que engraçado. Existem coisas que a gente não entende. Você queria ter sido o príncipe da Fiorinha. Hoje, você é da vida real. Olha só. E não é a Fiorinha. Ah, é muito legal, sério. Eu fico pensando, assim, como Deus, ele conduz os nossos caminhos. E quando a gente realmente busca ele, né? Você não busca ser alguém. Acho que a maior liberdade é você ser quem você é. Porque você entende que você é precioso. Você é filho, você é amado. E você até postou isso hoje, né? Sim. Eu tava vendo. Eu até comentei com a galera aqui. Eu falei, caraca, olha o que ele postou. Eu tava vendo seu Instagram, assim, passou os stories. E a gente ia falar sobre isso. É, você postou que você nunca foi igual às pessoas nessa escola, né? Sim. E eu também não. Nunca fui. Nunca fui. Sempre a zoada. É. É, tinham vezes que era, assim, tipo, motivo de zoeira. E tinham vezes também que eu só era diferente. E as pessoas até, tipo, gostavam disso, curtiam isso por alguma razão. Mas porque eu sempre fui muito ligado à música. Sempre fui muito diferente dos outros meninos, assim, no geral. Zero futebol. Não curtia muito futebol. O esporte que eu gostava era basquete. Era um esporte que não era tão comum. Educação física. Era só futebol. Então, tipo, assim, eu não socializava tanto. Eu não tinha, por exemplo, aquela rodinha de moleque falando de menina, não sei o quê, tal, tal. Nunca curti tanto esse papo, etc. Uau. Então, nunca fui, tipo, esse tipo de amigo, assim, sabe? Uhum. Então, acabou que, poxa, aí eu vinha, por exemplo, no dia do brinquedo na escola, eu levava o meu violão, tocava One Less Only Girl, de Justin Bieber, assim, né? Ah, eu amo essa música, João. One Less Only Girl. One Less Only Girl. Exato. E aí, as meninas, eu lembro da cena, a gente no refeitório, assim, as meninas sentando em volta e cantando, não sei o quê. E os meninos ficavam, tipo, assim, pé da vida comigo. Porque, pô, o que esse menino que veio de São Paulo, pega um violão, começa a cantar One Less Only Girl. Tá se achando o Justin Bieber. Exatamente. E aí, gerava um monte de questão, assim. Então, eu sempre não tinha tanta amizade, assim, com muita gente na escola. Mas também, tipo, assim, eu permaneci fiel à minha essência. Muito bom. Não negocia isso. Eu tava falando isso hoje no Instagram. Cara, não negocia a sua essência. Eu tava conversando com uma adolescente e ela me falou que ela começou a gravar alguns covers. Ela canta muito bem. E ela começou a gravar alguns covers e postar na internet. E as amigas dela começaram a zoar ela, enfim. Tipo, ah, você tá cantando na internet, não sei o quê. Porque as amigas dela curtem mais, tipo, um padrãozinho, tipo, ah, fotinho bonitinho, não sei o quê, pose na praia, no barco, blá, 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 blá. E, poxa, ela quis fazer uma parada diferente. Começou a ser motivo, assim, de zoação, né? E eu falei, cara, permaneça fiel à sua essência. Essa fase vai passar e você vai poder construir algo naquilo que você, de fato, quer fazer, naquilo que você ama fazer. E só por você gostar de fazer, já é um sucesso. Então, o sucesso não é o reconhecimento, os números, o tamanho de público que você tem. E sim de você estar feliz com aquilo que você faz e poder fazer o que você gosta. Ah, uau! Então, hoje, eu vejo, assim, eu não sou melhor que meus amigos que, tipo assim, me tiravam, meus colegas, né? Que me tiravam por ser diferente. Né? Mas eu sou muito feliz e realizado por fazer aquilo que eu gosto. Eu sinto que eu nasci pra fazer o que eu faço hoje. Amém. Então, assim, se eu posso dar um conselho pra você, permaneça fiel à sua essência e não negocie isso pra ser aceito. Porque isso pode custar muito caro. Isso pode custar muito caro. E hoje, assim, eu vejo, tipo, às vezes eu acabo vendo na internet, enfim, essas pessoas, até alguns deles, tipo, me mandam mensagem. Pô, João, que legal, cara. Quanto tempo que a gente não se vê, olha, te vi, tipo, na televisão, te vi em tal lugar, não sei o quê. Pô, que bacana. Pô, que irado que você, desde pequeno, cantava, não sei o quê, tal, tal. E eu falo, cara, pô, legal trocar ideia, não sei o quê. Eu acabo lembrando, caraca, essa pessoa já até me zoou por, tipo, por cantar ou por fazer alguma coisa diferente, enfim. Então eu falo, cara, permaneça fiel à sua essência e não negocie isso por nada, muito menos por ser aceito. Você precisa de uma aceitação de Deus. Foi Ele que te fez, é Ele que você deve a sua vida, não de nenhuma outra pessoa. E Ele já te aceitou. Então, viva baseado, assim, nisso. Exato. E eu falei isso pra essa menina. Falei, cara, permaneça nisso, acredite nisso e siga firme. Siga firme no que você acredita ser a sua vocação e guarda a sua essência. Você não deixa as pessoas tocarem nisso, não. Porque muitos acabam desistindo porque ouviram de fulano, beltrano, etc. E deixam pra trás uma parada que poderia super dar certo e poderia super acontecer. Aquela pessoa viveria feliz, né, fazendo aquilo. E acabam deixando de lado por ouvirem a opinião das pessoas. Então, guarda o teu coração a respeito disso e deixa a sua essência prevalecer, né, em meio às circunstâncias, opinião alheia. É, você, adolescente, tá ouvindo muito sério isso. E hoje eu tava falando com uma das líderes do Ministério de Adolescentes da minha igreja que eu me sinto muito tocada, assim, por essa faixa, sabe, que o meu irmão tá 18, 17 anos ali. Que você quer ser aceito e você quer ser o descolado, mas ao mesmo tempo você não gosta daquelas coisas. Porque eu vivi muito isso. Tipo, eu fazia balé e todas as minhas amigas jogavam futebol. E eu era do balé. E aí, eu queria jogar futebol. Aí eu lembro que... Eu fui jogar uma vez e aí meu professor falou assim... Eu lembro que todo mundo era escolhido pro... Era pro campeonato em Sorocaba, numa outra cidade. E todas as minhas amigas foram escolhidas e eu não. Eu fiquei muito chateada. Aí eu falei, tipo, pro Marcelo. Ele chamava Marcelo. Falei, professor, por que você era me escolher? Ele falou, Jessica, você é péssima. Mas dançava, né? Tipo, você é péssima. Aí eu fiquei, tipo, nossa. Então, assim, a nossa identidade, muitas vezes, ela é ferida por algumas coisas nessa fase, né? E você fica tentando ser aceito. Mas eu vejo como é importante você se manter fiel àquilo que Deus te deu. Eu nunca fui muito normal também. Era um pouco zoada. Tentei encontrar... Eu tentei até fazer... Eu queria ser atriz. Aí depois eu vi que não era de... Não achava... Não dava certo. Eu fui tentar fazer medicina. Falei, ó... Minha irmã é médica. Medicina é mó legal. Vou tentar fazer medicina. Meu, tudo errado, João. Eu ia no curso... Eu ficava no curso o dia inteiro e ia mal. Ia mal. Eu não confundo. É possível, cara. Mas só não era pra ser. Não era pra ser. Não era a minha essência. E eu acho que você, essa voz pra essa geração disso também, sabe? Carregue e fale isso. Porque eu vejo muitas pessoas desistindo e sendo infelizes e se acomodando com aquilo que... Calma, tá indo. Se acomodando com aquilo que não é de Deus pra você, sabe? Não é que seja errado. Mas não é a sua melhor versão. Porque eu olho pra você, eu vejo um menino vivendo a sua melhor versão. Tipo, feliz, cara. Sabe? Livre de julgamento. Assim, vivendo o seu propósito com uma pessoa super legal do lado. Tipo, deixando um legado legal. E é isso que eu desejo. É isso que eu tento passar aqui, sabe, João? Pra gente realmente ser fiel àquilo que Deus colocou no seu coração e viver a sua verdade e inspirar as pessoas através disso. Porque as pessoas que te zoavam, elas vão falar... Olha... É. Não é que é legal mesmo? É. Exato. E vale lembrar também, assim, que os dias difíceis também vêm. Com certeza. Mesmo você vivendo assim, tipo, poxa, o que eu sempre quis viver, os nãos vão vir. Ah, sim. Isso que faz parte. Isso tudo vai progredir pro seu crescimento, né? Tipo, assim, poxa, as pessoas às vezes imaginam, pá, beleza, é artista, é cantor, não... É uma vida... Tem a vida perfeita. Exatamente. A vida perfeita, a vida ganha, não sei o quê. Não é assim. Primeiro porque, por exemplo, numa pandemia da vida, a nossa classe, assim, é a primeira a se afetar, tipo, brabissimamente. Então, tipo assim, os shows pararam, tudo parou. Quem dependia disso, cortou ali, só falando de renda, não só o artista, mas o técnico de som, o músico, o técnico de iluminação, todo mundo, assim, que tá envolvido naquele sistema sofre, mas não só isso também. Ao longo da sua trajetória, no meu caso como artista, na carreira, vão ter coisas que não vão dar certo, vão ter coisas que não vão funcionar, vão ter músicas que não vão ser tão ouvidas e tá tudo bem, faz parte, faz parte. Tanto que, até hoje, eu tava até numa reunião semana passada com o meu time, enfim, o diretor, a minha distribuidora, etc. E eu tava falando, cara, eu gosto de ter, por exemplo, a minha primeira música, a primeira música que eu lancei na vida, que foi Estás Aqui, que a gente, pô, a gente gravou dentro de um quarto, com um colchão velho, assim, no fundo pra fazer acústica. Eram, tipo assim, duas pessoas que nunca tinham gravado nada me ajudando, simplesmente porque falaram, cara, eu quero ajudar esse menino. E eu não tinha condições ali de bancar uma produção e essas pessoas me receberam na casa delas e falaram, não, vamos fazer, vamos fazer acontecer. E aí juntou todo mundo que não sabia o que tava fazendo, mas saiu uma coisa muito, assim, amadora. Mas tá lá, sabe? Eu deixei lá, é uma música que as pessoas gostam de ouvir. E eu acho, eu gosto de deixar lá justamente pra poder ver e falar, cara, tipo, como Deus é bom, sabe? E como é legal você ver, tipo, o crescimento, o teu ponto de partida. É. E sempre ser um motivo também pra colocar os seus pés no chão e falar, caraca, eu vim desse lugar, sabe? Então, é muito importante a gente respeitar os processos também. Saber que não é porque a gente ouviu um não, não é porque a gente tá passando por um dia difícil, que o mundo acabou, que é pra gente desistir, não. E isso não só pra você que pretende seguir aí na arte, na música, na televisão, enfim, inspiro vocês a isso. Mas também, poxa, até mesmo dentro da medicina, né? Eu tenho uma amiga que ela ficou seis anos fazendo cursinho pra entrar numa faculdade. E é a vocação dela. Ela entrou, vai ser uma profissional incrível, eu tenho certeza. É uma baita de uma aluna. E tipo assim, simplesmente porque na prova ela ficava nervosa e emocionalmente ela não tava bem e não ia bem. Mas ela persistiu, porque ela ouviu vários nãos, mas deu um sim e esse sim foi o suficiente. Então permaneça firme, sabe que os dias difíceis vão vir, vem pra todo mundo. Todo mundo passa por problemas, por dias difíceis. O Instagram não é um padrão de vida pra ninguém. Então é que as pessoas só não mostram mesmo os dias difíceis, mas acontecem. Mas independente das circunstâncias, permaneça fiel à sua essência. E é o que Deus te amou pra fazer, que não tem erro, vai dar certo. Amém, uau! E tem um momento aqui, João, um momento metanoia, que é um momento que eu peço pro convidado compartilhar um testemunho assim, tipo, caraca, é Deus. Sabe assim, quando você fala assim, meu Deus, não pode, não tem como não ser Deus? Compartilha com a gente uma história. Deixa eu pensar, mas assim, tipo, alguma coisa relacionada a alguma coisa específica? Ah, não, alguma história que você teve assim, muito louca, que você falou assim, meu Deus, tipo, como assim? Que nem você contou do rapaz que foi curado, tipo, alguma coisa assim. Ou outra coisa também mais simples pra você, mas que aconteceu uma chance na sua mente. Uma parada muito louca, tá bom. Quando, desde pequena, meu sonho era ir pros Estados Unidos, assim. Eu queria muito ir pros Estados Unidos. Eu via meus primos indo, meus primos iam todo final de ano, eles iam. E eles voltavam, me davam presentes, etc. Aquelas coisas mega diferentes, né? Mega diferentes, exatamente. Tipo, todo ano, eu não vi a hora de chegar o primeiro dia de aula, porque eu sempre botava um Vans novo, eu sempre fui fissurado por tênis, sempre, sempre. Aliás, muito bonito o seu tênis, viu? Obrigado. E meu primo, eu lembro que ele trazia, minha tia, enfim, ele sempre trazia, sei lá, dois tênis novos, umas quatro camisetas, uma mochila pra começar o ano, algum brinquedo, alguma coisa assim de fora. E eu felizão, ia pra escola, enfim. Então eu sempre quis ir pros Estados Unidos, mas teve uma época da nossa vida que não foi possível, enfim, financeiramente falando. E depois ainda que meus pais foram servir na obra como voluntários, ficou até mais inviável do que quando eles eram, quando eles trabalhavam e tinham suas empresas, enfim. Mas eu lembro que teve um dia específico, isso foi em 2016, eu tava em casa e eu tava orando e Deus falou assim comigo, pega um mapa mundo, coloca na sua parede e começa a orar pelas nações, que eu vou te dar versículos pra cada nação, e ainda esse ano eu vou te levar pros Estados Unidos. E eu falei amém. E eu lembro, a gente já tinha passaporte, a gente já tinha até visto pros Estados Unidos, porque a gente ia uma época e por fim acabou que não deu certo, a gente teve que remarcar, mas não rolou. E a gente já tinha a documentação, isso foi numa terça-feira de manhã. À noite a gente ia ter uma reunião de adoração em casa, com o Ministério do Louvor, enfim. E beleza, ficou isso na minha cabeça, isso foi numa madrugada de segunda pra terça. Deus falou isso comigo, dia seguinte eu fui, peguei um mapa, não sei o quê, fui com o meu pai na papelaria, contei isso pra ele, ele me levou na papelaria, a gente comprou uma parada pra colar, enfim, escrever. Que demais! E aí coloquei na parede e falei pros meus pais, falei, olha, esse ano eu ainda vou pros Estados Unidos. Isso era, ah, comecinho de 2017, eu tinha 16 anos e ia fazer 17 anos. Comecinho de 2017. Era janeiro, se eu não me engano. E aí eu falei, esse ano eu vou pros Estados Unidos. E aí eles olharam assim, tipo, um pro outro, tá bom, né, se Deus falou, beleza. Terça-feira de manhã isso aconteceu, Deus me deu um versículo, e sobre os Estados Unidos, assim, era um versículo, eu não vou me lembrar agora onde tá, mas é, tudo que pedires é meu nome em oração, com fé eu vos concederei, alguma coisa assim. E eu comecei a orar a respeito disso. Isso terça-feira de manhã, terça-feira à noite, chegou a galera lá em casa, um grupo de louvor, enfim, a gente fez tipo um mini culto, assim, e eu lembro, cantei lá, tals, beleza. No meio da reunião, subiu a escada, assim, da minha casa, um casal de presbíteros lá da minha igreja, junto com um outro moço, que eu não conhecia. E eles sentaram, enfim, aí no final eu tava orando pelas pessoas, e Deus me deu uma palavra pra esse moço, que tava junto com esse casal de presbíteros, e eu vi ele indo de um estado pro outro, pegando um voo de uma cidade pra outra, sem parar, e o coração da mulher dele muito aflita, e falei isso pra ele, falei que Deus tava trazendo paz pro coração da mulher dele, confirmação sobre essa nova fase na vida dele, e ele começou a chorar e começou a gravar isso, e eu não entendi muito bem, beleza, acabou. Ali, aquele momento, eu com meus amigos conversando, enfim, aí meu pai me chama, João, vem cá. Aí ele falou, olha, esse é o Ignaldo, ele é irmão da Ninon, ele mora em Nova York há 40 anos, ele veio aqui visitar ela, enfim, etc. E, poxa, ele queria muito te conhecer, não sei o que, ele falou, ô, prazer e tal, não sei o que, não sei o que, ele falou, poxa, só queria te compartilhar, assim, que fez muito sentido o que você me falou, eu moro em Nova York, mas eu abri uma empresa na Flórida, agora, e eu tô viajando, tipo assim, toda semana pra Flórida, e minha esposa tava, de fato, um pouco angustiada sobre isso, enfim, só queria compartilhar que isso fez muito sentido, e eu queria te perguntar uma coisa, você tem passaporte? Eu falei, eu tenho. Ele falou, você tem visto? Eu falei, eu tenho. Ele falou, Deus me tocou pra te levar pros Estados Unidos, pra você passar um mês lá com a gente, com a minha família, pra eu te levar pra pregar nas igrejas que a gente, faz parte da liderança lá, pros jovens, enfim, ainda esse ano, você topa? Isso foi terça-feira à noite, terça-feira de manhã, Deus me deu a palavra que eu ia pros Estados Unidos naquele ano, terça-feira à noite, Deus mandou um cara aqui, tipo, há muitos anos ele não vinha pro Brasil, ele tava há 40 anos em Nova York, ele foi, ele chegou naquele momento de adoração, ele recebeu aquela palavra, Deus falou com ele, ele foi e me convidou, e meus pais ali, na hora, ouviram, e eles começaram a chorar, eu fiquei maluco, eu peguei, ele assim, vem aqui no meu quarto, levei ele pro meu quarto, mostrei a parede, contei pra ele a história, e eu tinha feito até, tipo, um cofrinho, que era, me ajude a ir para a missão, e aí eu falei, cara, qualquer, toda pessoa, minha casa eu via cheia de gente, casa de pastor, sempre cheia de gente, todo mundo que vier aqui, se botar uma moedinha, já me ajuda a comprar alguma coisa, pra poder, né, comprar dólar, enfim, pra ir, eu não só recebi uma palavra, como eu me agarrei naquela palavra, e falei, cara, eu vou, se Deus me dê essa palavra, eu vou, eu vou, e comecei a mexer também, assim, meus pauzinhos, né, tipo assim, poxa, vou fazer isso, só acontecer, então, enfim, várias coisas que eu fiz, e naquele momento, ele ligou pra esposa, falou, meu Deus, não sei o que, tal, tal, olha, Deus confirmou, não sei o que, tal, tal, e meus pais, assim, super felizes, meus amigos, tipo, sem entender nada, meu Deus, que loucura, eu muito, ele foi lá, pegou 300 dólares, colocou no meu cofrinho, falou assim, você vai lá pra minha casa, não precisa se preocupar com comida, com passagem, com hospedagem, com nada, a gente vai fazer tudo lá por você, e o que você quiser comprar lá também, a gente vai te dar, eu quero te abençoar mesmo, porque Deus me pediu pra fazer isso, e quando ele tava lá, uma empresa ligou pra ele, ele fechou um negócio, assim, tipo, muito grande, financeiramente falando, e ele falou, olha aqui, mais um sinal de que Deus quer isso de fato, passou um tempo, eu fui pros Estados Unidos, enfim, gerei ali um, fiz uma aliança mesmo com aquela família, eles são queridos demais, até hoje são presentes na minha vida, e isso aconteceu, assim, de uma forma sobrenatural, e depois, e essa foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu tinha 17 anos, eu passei o Natal e o Ano Novo lá, em Nova York, tipo assim, um sonho, né, tipo, tô na neve, não sei o que, e depois disso eu fui, tipo, sei lá, mais umas, seis vezes, assim, pros Estados Unidos, e algumas vezes eu voltei pra essas igrejas também, voltei lá pra casa deles, mas foi a partir dessa viagem, foi naquele ano que eu saí do Brasil pela primeira vez, e desde então, Deus já me levou pra, tipo, doze países, sabe, e eu não tinha condição nenhuma de fazer isso, pela minha condição própria, ou pelo dos meus pais, não seria nunca viável, mas, Deus prometeu, Ele cumpriu, Ele abriu uma porta, e as coisas aconteceram de forma, assim, sobrenatural, então, até pra encorajar isso, pessoas que, é verdade, que tem uma palavra, não só sobre nações, e qualquer coisa do tipo, mas, acredite, sabe, e também não senta e espera, vai buscar por conhecimento, vai buscar por, Deus te chamou pra nações, vai aprender novas línguas, não se acomode no português, vai pro inglês, vai aprender o inglês, vai pro espanhol, vai pro italiano, vai pro francês, não se acomode, e começa a buscar, porque Deus, a partir do momento que Deus encontra ali, uma oportunidade, Ele manifesta aquela palavra, Ele torna real sobre a sua vida, assim como foi sobre a minha. Nossa, que demais, João, amei, eu amo isso, porque assim, eu sempre fui uma menina muito sonhadora também, e tinha os lugares que eu gostaria de visitar, e é isso, sabe, muita gente também fica esperando, né, oração, eu sempre falo, oração, ação, a ação, então você tem que agir, quando você começa a agir, Deus, Ele vai derramando graça, e vai abrindo as portas, então que você seja encorajado, pela vida de João Figueiredo, de Jesse, e João, muito obrigada por você estar aqui, por você ter vindo aqui, eu nem percebi o tempo passar, uma honra, passou rápido, eu acabei de ver, que caraca, é, tipo, passou muito tempo, se você quiser compartilhar um versículo, que você tem meditado, assim, ou algo assim, que você não precisa nem lembrar de cor, alguma coisa que você está na sua cabeça, pra gente finalizar, eu acho que esse versículo, ele faz muito sentido, pro tempo que a gente vive, assim, de tantas circunstâncias, tantas coisas acontecendo, que às vezes a gente até acaba esquecendo, dos planos de Deus pra nós, ou até deixando de sonhar, né, de planejar, de, de fato, executar aquilo que Deus chamou a gente pra ser, pra viver, enfim, que em Jeremias 29,11, fala assim, porque eu sei os planos que eu tenho pra vocês, diz o Senhor, são planos de bem, e não de mal, pra lhes dar o futuro pelo qual anseio, então, é, que a gente possa se lembrar, que Deus tem um plano, Deus tem, Deus tem algo específico pra cada um de nós, amém, e são planos de bem, e não de mal, né, não associe tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia, esse número altíssimo de mortes, com, com Deus, ou com Deus fazendo isso, assim, eu não, eu não acredito nisso, sabe, eu não acredito, também não, num Deus que mata, eu acredito num Deus que tem planos de bem, e não de mal, né, então, a gente vive a consequência daquilo que a gente plantou, como sociedade, como humanidade, mas, a bondade de Deus, ela é real, né, Deus está vivo, e ele tem planos de bem pra nós, então, que a gente possa se lembrar disso, dos planos que ele tem pra nós, e se agarrar nesses planos, essas promessas, e isso ser como servir de esperança, né, e a maior promessa disso tudo, é a eternidade, exatamente, que é, que uma vez a gente vai estar com o Pai, juntamente com Cristo Jesus, lá eternamente, onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter pandemia, não vai ter morte, e ali a gente vai viver eternamente, é, com Jesus, amém, uau, e você estava lendo esse versículo, é, eu, minha família é grande, né, nós somos em quatro filhos, duas irmãs mais velhas, e um irmão, e a minha irmã do meio, a Jennifer, ela vai estar ouvindo, porque ela escuta todos os podcasts, ela, tá se encontrando assim, com Jesus, sabe, e um dia, e olha que louco, do nada, tocou o celular dela, tipo, do nada, uma pessoa X, aí ela, alô, uma mulher ligou e falou assim, olha, eu estou te ligando, porque Deus me deu esse número, e ele mandou declarar, ele pediu para eu declarar esse versículo sobre a sua vida, Jeremias 29,11, uou, aí ela, tipo, Jeremias, ela nem sabe direito assim, Jeremias, anotou, aí ela me contou isso, mana, você leu? aí ela, não, falei, então vamos ler, tal, né, a gente leu, aí ela, uau, aí beleza, aí passou, um tempo no podcast da Mari Simas, ela falou esse mesmo versículo, e hoje você está falando esse mesmo versículo, então eu fico muito feliz, e ela está num processo assim com Jesus, Deus tem falado com ela, que legal, ela tem tido revelações, então, queria honrar a vida dela também, como é o nome da sua irmã? Jennifer, 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 se apega em Jesus, a religião, ela não, não te leva a lugares profundos, mas um relacionamento com Jesus sim, então não é sobre placa de igreja, não é sobre a religião, é sobre de fato conhecer Jesus, e viver o dia a dia com Jesus, um relacionamento profundo de intimidade com Ele, é isso, não tem nada melhor do que isso. Ela vai ficar tão feliz, eu nunca falei dela assim, então é isso gente, muito obrigada João, eu amei, obrigado pelo convite, foi muito legal, foi muito leve, é muito gostoso, muito divertido, tipo, sério, parabéns mesmo, que Deus te honre, te abençoe, abençoe seu casamento, seu ministério, seus filhos, suas músicas, e que seja tudo pra honra e glória dele, amém, e obrigada por você ter ficado aqui com a gente, sigam a gente lá nas redes sociais, a gente tá preparando várias coisas diferentes aí pra vocês, e é isso aí, um beijo, a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas. Fica com Deus! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti